Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Procurava alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz, em cada amanhecer Ver ao lado seu, e ver a vida acontecer Você é um sonho lindo, que eu gosto de sonhar É o meu paraíso, pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Maravilha, nossa vidas, meu coração é o seu lugar Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Chega de tantas mentiras Toda dendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na tua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de mania Toda dendosa Toda dendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, eu fico sem saber Quero te deixar, você não quer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Que você não quer Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Que pena. Que pena, que pena amor. Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero Eu quero só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você Sem você Eu não sou nada Não pensei Estou mal Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Se você demora mais um pouco Eu fico louco Esperando por você Me digo que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Em você Põe aquele Seu vestido Lindo Se alguém olha Pra você Eu digo Que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando De você Mas é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você O que disse O que disse O que queria E o que você falou Só de ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Que você não vê que ele está ficando Sozinha Sozinha Eu não deixo você ir Entenda Que no meu coração Tem amor Mas meu bem E essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Cíúme de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme O meu ciúme, ciúme de você Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia ele chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor Só quero você, meu amor Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar O meu, seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou correndo aos poucos Você parece estar feliz Pesando sobre mim Pisando sobre mim Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Eu nasci pra você E você não dá valor E você não dá valor Te amo como um louco Estou correndo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz Estou com saudade Que a sua maldade E a sua maldade me faz delirar Te perder Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, figana Então vem, então vem Maldada de ver, maldada de ver Estou com saudade, e assim com a maldade que faz ter rir Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, figana Então vem, então vem Nova solidão bateu, eu vou chorar O meu coração vazio, sem ninguém pra me amar Estou perdido, feito tantos por aí Sem carinho, sem amor Sem rumo certo pra seguir Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero o colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero como um carinho, um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar É, dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem não sou fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Corri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Corri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Sem querer eu machuquei Seu coração Fofro de saudade Fofro de saudade Fofro de saudade Fofro de saudade Por favor, volte pra mim Fofro de saudade Fofro de saudade Por favor, volte pra mim Fofro de saudade A gente é muito boa Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Aja o que houver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Aja o que houver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa o que houver, não posso te perder Meu amor não deixa a chama se apagar Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Olha pra mim Que me diga por favor Que ninguém vai por um fim Do que existe entre nós dois O nosso amor É o fogo da paixão É beleza, é perdura É desejo, sentição Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem, não é justo a gente Meu bem, não é justo a gente A gente se ama 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 Ela gosta A gente se ama 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 Pois é, 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 pois O que foi isso? 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 O que foi isso?